Música Meu nome é Evandro França, tenho 70 anos Tenho 3 netos e eu com muito orgulho, eu sou um vovô motociclista Música 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 Ficão Três Sete Meu nome é Selma de Oliveira Macedo Eu amo dançar sempre, desde criança, então eu sou uma vovó de 58 anos Eu tenho 4 netas e desde sempre, desde os meus 15 anos, eu trabalho com dança Eu ando de moto desde os 14 anos Que foi uma moto que eu ganhei do meu pai, era uma motinha muito pequena Mas se eu comecei mesmo, na real, a me equilibrar foi no velotrol Um velotrol antes que era uma motinha verde, que hoje se chama, depois chamou velotrol A minha paixão de moto foi, começou dali Eu fiquei quase um ano de cadeira de roda Aí depois passei para o andador, hoje eu estou de bengala E aí eu vendi a moto e comprei um triciclo Porque não dá para ficar sem vento na cara, não tem condição Eu viajo muito, né? Já viajei para vários lugares, já fui para o deserto do Atacama de moto Já rodei esse país de moto E agora, em outubro, no mês de outubro, a gente vai para o Maranhão Eu comecei a dançar com 13 anos E comecei a trabalhar já com aulas com baby class Com 15 anos de idade, em 1975 E continuo trabalhando, eu tenho a dança como caminho Como caminho de autoconhecimento, de autotransformação Porque para poder trabalhar com a dança, a gente também tem que estar sempre Buscando aprender, estudar, aprofundar Estudar de uma forma multidimensional, né? Estudar multidisciplinar Ser avô foi um negócio muito gratificante Eles são muito doidos por mim, são muito apaixonados por mim O de 22 anos, quando ele vem para o Brasil, ele não quer ficar com a avó nem com o pai Ele quer ficar aqui comigo Então, desde que eu me tornei avó, eu achei muito interessante Porque era uma oportunidade de reverenciar aquele ser que estava chegando ali naquele núcleo familiar Então, foi um momento de muita graça, de muitas bênçãos, né? De poder receber a Ana Carolina É bom demais! Aí eu vi que neto é outra história, gente Não acho ruim não, acho bom Eu me sinto uma vovó JQG Sabe o que é uma vovó JQG? Não? JQG é uma avó que jura que é gatinha Eu juro que sou gatinha Eu me acho uma menina Eu tenho uma menina interna muito sapeca Que gosta de brincar, de cantar, de dançar, de sorrir De fazer graça, de alegrar as pessoas onde eu chego É só alegria Então, as minhas netas já curtem isso Desde sempre, em família Quando nós nos reunimos A maioria dos adultos estão conversando papo sério A vovó Selma só quer saber de brincar De fazer teatro, de dançar, de cantar Sempre assim Então, se eu conseguir viver mais um tempo Pelo menos mais uns 10 anos Eu quero levar meu neto Pra viajar comigo De moto Um que gosta de andar O outro não gosta Posso fazer nada, né? Que é o menorzinho E aí, pra passear pra esse país Com meu neto nas costas E a gente botar pra quedar O outro não gosta O outro não gosta